E aí pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vou gravar mais um vídeo reagindo ao cabelo dos inscritos E agora deixando de tanta enrolação porque são muitas fotos O nome e a foto de quem eu vou reagir ao cabelo vai aparecer aqui Gente, o meu cabelo tá bagunçado assim porque hoje está chovendo, então só o Day F de Sal Temos aqui o cabelo do João O cabelo dele tem 3 meses de crescimento capilar e a finalização que ele faz é a pitagem E pra deixar o cabelo dele bem cuidado e bem bonito ele utiliza os cremes da Scala O de maionese e o lama negra Temos aqui também o cabelo do Roberto O cabelo dele é um cabelo preto com a curvatura bem fechada, talvez seja um A3C E para os cuidados com o cabelo do Roberto ele utiliza esse creme Temos aqui também o cabelo do Henrique Henrique, você me surpreendeu muito, seu cabelo evoluiu bastante Dá pra ver pelas fotos aqui que você me mandou Todo esse caminho do seu crescimento capilar Gente, o cabelo dele é um cabelo preto com a curvatura bem fechada Ele utiliza muito creme igual eu E a curvatura dele é uma bem fechada, é uma 3C A4A Gente, ele usa bastante creme, ele usa todos esses aqui Temos aqui também o cabelo do primo do Henrique, o Gabriel O cabelo do Gabriel é um cabelo preto com a curvatura bem fechada, uma curvatura 3C Gente, olha a ironia, eu sou youtuber e não tenho nada pra botar no meu cabelo Gente, nunca fiz questão de comprar nada pra botar assim O povo bota, fica tão bonito E pra fazer aquela finalização básica ele utiliza o creme da Scala, o Scala de Banana Temos aqui também o cabelo do John, mas ele não mandou foto pra mim reagir ao cabelo dele Temos aqui também o cabelo do Sacas O cabelo dele tem 2 meses de crescimento capilar e é um cabelo preto Ele está passando novamente pela transição capilar Porque ele rapou a cabeça dele e pra o cabelo crescer demora um tempo E assim, mano, muita calma O cabelo demora um pouquinho pra crescer, mas quando cresce, mano, fica tão bonito E pra ajudar ele na transição capilar ele usa esse creme aqui Temos aqui também o cabelo do Marcos E, gente, como vocês podem ver, todo vídeo tem um blogueirinho O cabelo do Marcos é bem bonito O cabelo dele tem 8 meses de crescimento capilar e é um cabelo preto muito bonito A curvatura do cabelo dele é bem fechada, talvez seja uma 3B E pra deixar o cabelo dele bem bonito e bem cuidado Ele utiliza os produtos da Scala e da Salon Line Temos aqui também o cabelo do Shabum Gente, o cabelo dele é aquele cabelo que quando você faz o dedo lixo tem que tirar aquela foto O cabelo dele tem 6 meses de crescimento capilar e é um cabelo preto muito bonito E pra deixar o cabelo dele tão bonito ele utiliza o creme da Scala, o Divino Potão Pra falar a verdade, ele utiliza a linha completa Bom, gente, o vídeo vai acabar Eu poderia continuar? Poderia! Mas se vocês mandassem foto de uma forma que eu conseguisse abrir mais de uma vez, né? Se você já chegou até aqui, curte o vídeo, comenta aí abaixo Tenha muita calma que logo logo vai ter parte 3 E até o próximo vídeo Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!